Eu sou da China. Eu sou da China! Eu sou da China. Uma casa aqui. Nossa, eu tô com a garganta muito zoada ainda, velho. Tá horrível isso. É normal ainda, mas que tá frio. Agora é a desgraça da vida. Falando em desgraça, esse jogo é uma desgraça. Viciante, velho. Não dá vontade de parar de jogar, mano. Eu não comento nada. Sem comentário. Gabriel, galera. Eu vou deixar o canal do Gabriel aí na descrição. Ele tá configurando as coisas dele lá. Que ele vai começar a fazer live desse jogo, galera. No canal dele. Aí eu sempre que ele estiver online, já já se inscreve lá pra não perder. Provavelmente ele vai estar ao vivo, ele vai estar no TS com a gente. Quando a gente estiver livre, a gente vai participar. A gente vai gravar e provavelmente vai estar live no canal dele rolando. Então, se inscreve lá. Gabriel, faz tempo que não aparecia aí. Deixa eu pegar uma trap aqui. Eu sempre aperto o botão errado. Eu só jogava Rainbow Seep. Pra quem assistiu bastante Rainbow Seep... Rainbow Seep. Pra quem assistiu bastante Rainbow Seep... O Gabriel é o menino highlight, mano. Menino highlight. Rainbow Seedney. Rainbow Seedney. Oh, aquele Stalky, que é a habilidade do Jason, é o que faz ele ficar quietinho, parar a música, né? É, ele para a música e escuta mais longe. Faz menos barulho. Ah, entendi. Eu já coloquei a bateria, já. Tá, eu tô indo numa outra casa. A última aqui dessa trilhazinha que eu tô aqui. Puta, eu errei. Tô morto. Você não tá com um cara muito inteligente? Não, é que... É muito pequeno o negócio, o último. Eu errei. Mano, esse cara fica falando um chinês idiota aí, mano. Mano, eu tô com medo. Vai que o Jason chega do meu lado aqui e fala, eu sou da Yakuza, brother. O que que a gente já tem, já? Bateria e já chamaram o Tommy Jarvis. Achei a gasolina, achei a gasolina. Você tá aqui em cima? Eu tô na última casa pro sul. Ah, deve ser essa daqui. É, só você olhar o oposto do norte, tá? É aqui, é aqui. Calma, calma. Tô perdido. Falta a chave. Tá. Mais uma gaveta. Eu jurei que era a chave, era a bombinha. Tô vendo bem. Eu achei mais uma bombinha aqui, mas eu tenho duas vidas, então caguei. Tá, vamos pegar o combustível, então. E partiu aonde é o Mandela. Ai, que jogo lindo. Eu vou olhar a casa de novo ali, porque eu não fiquei abrindo as gavetas. Pra pular a janela, é só tá correndo e dar o tap, né? É, tá correndo e ir. Tá. O Jason tá lá com a galera, pelo jeito, parece, né? É isso. E eu sei que o carro tem quatro lugares assim, mas se eu ligar ele, eu vou embora sozinho. Não, vamos tentar... É, tem que achar a chave, né? Eu não vou pegar ninguém, não. Vou embora. É que assim a gente faz ponto, né? É, quando sobrevive todo mundo. Tá, a chave não tá nessa casa. Tá. Você é mais inteligente que o neguinho aqui? Porque eu tô com aquele neguinho que corre pra caramba, mano. Tô, tô, tô. Esse personagem aqui é o melhor, ele corre... Então pega, velho, porque senão eu vou errar essa bagaça. Já ouviu essa casa, né? Não, essa daí eu não abri as gavetas não, eu acho. Puta merda, velho. É óbvio. Errou, né? Agora o Jason vai vir aqui. Ah, tá com as gavetas todas abertas, já. Tá. Eu acho que esse cara que tá vindo aqui tá com a chave. Um deles tem que ter a chave. Você tem a chave? Você tem a chave? Tem, tem, tem. Só dirige direito, né? Só dirige direito, né? Vai ser o vídeo mais rápido do YouTube, velho. Ele vai, ele vai começar a dirigir e gritar uns bagulho aí. Vietnã mito. Quer ver, quer ver? China number one. Ah, não, velho. Eu vou sair desse carro aqui. Vai, 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 vai. Só vai, mano. Ah, mano, ele deu mole. É um vagabundo, caluniador. Dá licença que eu dirijo. Ligou, ligou, ligou? Liguei. Vai, 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 vai. Foda esse cara, deixa ele ir. Vambora. Adeus. China number one. Tá muito lagado. Eu tô apertando pro lado e ele tá indo depois de, tipo, uns dois segundos. Ah, a gente tá jogando com chinês, velho. Que é o quê? Ai, meu Deus. Filha da mãe. Ai, não vem mim, não. Vem mim, não. Vem mim, não, arrombado. Fugindo da Yakuza. Vem cá, vem cá. Vai, 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 vai. Liga o carro. Será que eu solto uma bombinha aqui quando ele estiver levantando? Não, não, não. Entra, entra. Ah, vou soltar, vou soltar. Oh, p***. Ele começou. Igor, come on. Entrou. Não deu, não deu. Vai, vai, vai embora, vai embora, vai embora. Você tá na frente, cara. Eu sei, vem, vem, vem. Parou, 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 parou. Vamos, vamos, vamos. Adeus, Jason, burro. Que Jason burro, velho. Cara, a partida mais rápida do oeste, velho. Ah, mano, acho que eu vou fazer mais uma pra fazer um vídeo com duas partidas. A galera tem pedido um vídeozinho um pouquinho mais longo. Vamos mais uma. Beleza, galera, tamo de volta, só que dessa vez sem o Gabriel. Infelizmente tá muito difícil de achar a partida. E eu caí numa sala sozinho. Vamos ver qual é que é, é bom pra testar. Se eu ver que ficou legal gravar sozinho, vou trazer mais vídeos. Vou trazer um vídeo com a brodaria e um vídeo sozinho todo dia. Comentem aí embaixo o que vocês acham agora também sobre isso. É meio difícil gravar isso sozinho porque você fica muito tenso, tá ligado? Mas vamos ver qual é que é, galera. Já vou entrar na casinha aqui e começar a vasculhar. Tem uma minazinha. Kenzie. Ali perto. Tá vindo na mesma casa que eu. Aí vamos já. Ó, já achei um radinho show. Vamos ver, ela entrou aqui, né? Fecha a porta aí, fecha a porta. Fecha a porta, fecha a porta. Ô, vagabunda. Acabei de sair do quarto. Pra que que você entrou aí, ô, doida? No mínimo, não sabe jogar, galera. Não que eu saiba muita coisa, né? Mas... Vamos vasculhando, vamos vasculhando pra cá. Ah, já achei a gasolina ali. Ah, ela vai embora. Nem olhou a casa. É uma... Beleza, ó. Bom, vou usar ela de cobaia, né? Deixa ela fazer barulho. Deixa ela se estrupiar aí. A gente já sabe que tem um combustível nessa casa aqui. A gente não tem mapa ainda. Né? Não. Eu não vou pegar esse combustível. Eu vou é olhar as casas do lado. Eu acho que é besteira a gente pegar esse combustível agora. Eu tô muito longe do carro também. Quer dizer, nem sei onde eu tô sem mapa. Eu sempre... Eu gosto de entrar pela janela que é mais rápido que pela porta. Pra fechar. Você não precisa fechar a janela, né? Trancar. Fazer jogar sozinho é mó difícil, véi. Você fica muito sem noção das coisas. Com os amiguinhos você pergunta... E aí? Já conseguiu o quê? Já conseguiu o quê? Os gringos não falam. Eu tô jogando só com gringos. Nem BR é, mano. Ó, dá pra chamar o Tommy aqui já. Olá. Olá. Oh, Deus, por favor. Oh, Deus, nos ajuda. Jason é real. Por favor, nos ajuda. O Tommy Jarvis, galera, pra quem não entendeu ainda, é assim. Quando você chama ele, depois que morrer duas pessoas, uma pode voltar como Tommy Jarvis pra ajudar. E ele vem com uma espingarda nas costas. Que é muito bom. E ele é o único cara no jogo que pode matar o Jason, né? Se a gente fizer o esquema de deixar o Jason bem fraco lá, arrancar máscara, suéter, os negócios. Tem que estar com o Tommy pra matar ele. Essa casa não tem mais nada. A gente veio daquela do lado de lá. Vamos pra essa pro lado ali. Galera, tá na casa ali. A gasolina tá lá. Não sei se eles vão pegar. Acho que eles pegaram. Muito provavelmente. Cara, não tô achando nada, velho. Ah, e achei o fuzil pra ligar a polícia já, galera. É, já sabem que eu tô aqui. Esse taco, eu acho que é melhor. É o seguinte. Fica abaixado um pouco porque ele tá perto, galera. Eu chamo muita atenção. Tá aqui já. Tá vindo em mim, ó. Pode vir aqui, amigo. O que ele tá fazendo, esse cara? Vem, vem, vem. Pode vir, Jason. Vem, filha da mãe. Vem, filha da mãe. Já me pegou, velho. Tem nem o que fazer, mano. O viado veio atrás de mim, mano. Que desgraça. Essa não durei, galera. Mas tá bom. Não tinha o que fazer. Eu sozinho ali. Não tinha nem sobrevivente por perto. Apesar que tem um desgraçado ali atrás com a bateria agora. Bom, vou esperar. Porque pode ser que eu volte como o Tommy Jarvis, galera. Pode ser que eu volte. Olha o filho da mãe luteando o meu corpo, safado. Nem pra chamar atenção, mano. Vamos ver. Se eu voltar de Tommy, eu volto... Daqui a pouco eu tô de volta. Senão a gente finaliza o vídeo, galera. Aí, galera. Voltei. Vou voltar de Tommy, ó. Esse que é legal. Ainda bem que eu ativei. Vambora pro jogo de novo. Não acabou ainda, não. Vambora. O Jason tá vivo. Ele matou meu amigo. Agora ele vem aqui. Ali é a barraquinha do Jason. A gente é chamado pra ajudar a molecada. Então a gente já tem o Spingard e tal, né? Eu já sei mais ou menos... Eu tenho o mapa? Tenho o mapa. O Tommy tem tudo. A galera ainda não sabe onde tá o gás. Tem um cara com a bateria. A gente sabe onde tá a gasolina. Tá nessa casa aqui, eu acho. Então, bora lá. Bora lá. Bora pegar essa gasolina aí. Vamos correr um pouquinho. Ai, cara. Eu não sei. O Gabriel tá aqui na sala. Gabriel, tá me ouvindo? Oi, oi, oi. O Tommy, ele pode lutear? Pegar item, essas coisas? Pode, pode, pode. E ele pode ter Spingard e mais uma arma? Não, né? Não, é só Spingarda. Tá. O bom de pegar o Tommy é você sempre pegar canivete. Porque o Jason vai sempre atrás de você. Ele já sabe onde eu tô no caso. Não, é que tipo, quando ele te vê, em vez dele ir no sobrevivente, ele vai em você. Por causa que você é o mais forte, entendeu? Uhum. Aí é bom você sempre ter o canivete. Tá, então eu preciso dar uma vasculhada boa aqui, velho. Pô, que Jason desgraçado, mano. Tinha três caras naquela área, ele veio em mim, mano. Vamos ver se eu acho alguma coisa. É mal de youtuber. Não, é mal de over, cara. Eu só me ferro, mano. Ai, machado não. Achei que era pra abrir a gaveta. Tá sem energia, nem ligar. E pior que eu morri, eu perdi o fusível com outro personagem. Casa tudo luteada já. Aqui é a casa da gasolina, não é? Pior que se eu pegar a gasolina, eu vou perder a arma, né? Tá, onde tá o carro? O carro tá longe pra caramba, a arma tá aqui. O Jason tá atrás de um cara ali, ó. Vamos levar esse combustível lá e vamos voltar aqui, vai. Fazer essa tentativa, né? Vamos correr porque o Jason tá atrás de um cara ali. Aproveitar. Pra cá, né? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vai, corre, Tommy, poxa. Aqui, ó. Os caras tão soltando barulho ali, velho. Nossa, já tem... Já tem até chave no carro. Eu vou embora, vou largar todo mundo aí. Que se foda. Mentira, eu vou pegar a arma lá. Não, o maluco vai pegar o carro e vai embora. Vagabundo. Vem, 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 vem. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Falta chave. Falta chave, falta chave. Achei que tinha chave já. Ah, eu vi um corpo, velho. Tomei um susto aqui, desgraça. Cadê o meu corpo? Eu tinha que achar o meu corpo pra pegar o fusível, velho. É nessa casa aqui, ó. Puta, o Jason tá vindo atrás do maluco ali, não tá, não? Tô aí. Eu vou ter que sair vazado daqui, mano. O mais rápido possível. Vai vir atrás de mim, vagabundo, velho. Pula, demônio. Peguei a minha arma aqui. Eu vou te matar, otário. Vem, vem. Eu acho que ele não sabe mais que eu tô aqui, velho. Tô meio tenso, mano. Tá quebrando a porta, ó. Tô meio tenso, mano. Filha da puta Me pegou, mano Me pegou, sai Mas eu apertei tudo Ah, vai se ferrar Que mentira, eu apertei tudo Vocês viram que encheu a barra ali apertando o E Mentiroso, mano Eu ia meter o tirambaço nesse vagabundo Que otário, mano Que otário, mano Foi um Jason muito pepeca esse cara Muito otário Que é o que você falou, hein Ah, galera, eu ainda tô aprendendo a jogar, mano Eu vou ficar bom nessa bagaça aqui Vou matar todos esses Jason desgraçado aí, mano Deixa o like maroto aí embaixo E comenta, se vocês querem vídeos assim, eu jogando sozinho também E aí eu trago um sozinho e um com a brodaria todo dia Se der, né Não prometo não, só tô pedindo opinião mesmo Tive que se ver no próximo, galera Fui!